Hoje eu tô aqui pra fazer uma homenagem Uma música que eu achei muito linda E me fez lembrar uma pessoa Que infelizmente não tá mais entre a gente Essa música vai pra você, vó Estarei sempre perto, ó Quando quiser é só chamar Quando quiser é só pensar Que eu venho pra te escutar Que eu venho pra te acalmar Prometo Mas se não faz assim, meu sol Então tente se afastar, me proteger Eu sempre estive pra sorrir Estarei pra chorar também O seu abraço sou forte Sei ser Sei ser Sei ser Sou sua mulher Sei ser Sei ser Sei ser Sei ser Sou sua mulher